Oi pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse aeonium aqui, esse daqui é o aeonium Red Edge, variegata, super lindo, super colorido, olha só para vocês verem. Eu tenho bastante aeoniums aqui em casa, bastante coloridos e alguns também que não são muito coloridos, são mais esverdeados, esse daqui é um dos mais lindos que eu tenho aqui em casa, então eu vou falar um pouquinho para vocês que não conhecem como que a gente deve cuidar da nossa planta e também depois eu vou ensinar para vocês como que a gente pode fazer muda dele de um jeito bem fácil, bem simples para vocês não perderem mais plantas, tá? Os aeoniums eles são plantas de ar livre, locais bem claros, bem arejados e também com ventos fortes, então o local ideal para você cultivar ele não seria dentro de casa, seria na parte externa de casa. São plantas também que preferem meia sombra, porque ela precisa de bastante luz solar, porém ela não suporta aquele sol direto entre as 11 horas e as 5 horas da tarde, que é um sol muito forte, então se você quiser deixar a sua planta pegando sol, deixa assim, tá? Ela vai ficar até mais colorida, mas escolhe horários onde o sol não seja tão forte, que é antes das 11 e depois das 5 horas da tarde. Em relação ao substrato da nossa planta, qual que é o tipo de substrato que eu utilizo? Eu utilizo uma parte de tera comum, tera de jardim mesmo, uma parte de tera vegetal orgânica e duas partes de areia média. Já a rega, para vocês não erarem e não perderem a planta de vocês, deve ser feita uma vez na semana, tá? Porque a nossa planta, ela aguenta longos períodos sem ser regado. É mais fácil você matar um aeonium pelo excesso de regas do que pela falta de regas, tá? Então, uma vez na semana já está bom para você não cometer nenhum erro e não perder mais plantas. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês em relação às mudas, como que devem ser feitas. Normalmente, quando a gente compra um aeonium, a gente compra apenas uma plantinha assim, parecendo uma rosetinha, só que ao longo do tempo ela vai liberando alguns bracinhos aqui com mais mudinhas. E é através desses bracinhos que a gente pode tirar uma nova muda. Então, vamos lá. Eu vou cortar bem renta aqui para não ficar feio na planta, com uma tesoura bem limpinha, tá pessoal? Passei no álcool com essa tesoura. E aí a gente pega a nossa planta assim, a gente pode deixar ela com esse caulezinho dele mais alongado ou simplesmente pode vir aqui e cortar se vocês preferirem, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar minha planta, vou pegar o cabinho dela e vou introduzir mais ou menos um pedaço assim para dentro do substrato. Vou colocar no mesmo vasinho, porque aí fica mais fácil de cuidar tudo junto. E vou deixar aqui, vou manter minha planta no mesmo local onde ela já fica, tá? Um local que seja bem iluminado, fora de casa, de preferência. E vou regar uma vez na semana. Como eu disse para vocês, menos regas, tá pessoal? Uma vez na semana já tá bom, porque essa planta aqui, se ela ficar muito encharcada, ela apodrece, ela mora e você perde a sua planta. E aqui em pouco tempo ela já vai começar a enraizar, ó. Tem uma que eu coloquei aqui há um tempinho atrás, bem pequenininha mesmo, ó pessoal. Um bebezinho e ela já está enraizada. Eu vou lavar para vocês conseguirem enxergar melhor. Pronto, olha só pessoal, bem enraizado, cheio de raizinhas. E aqui está a nossa plantinha super saudável. Então, é bem fácil da gente fazer mudas desde que a gente não regue em excesso, porque como eu disse para vocês, é uma planta muito sensível ao enxercamento. E aqui ela já vai liberando diversos brotos em pouco tempo, ela vai virando uma mini arvorezinha cheia de galhos e vai ficar mais bonita ainda. Então, essa daqui pessoal, é a nossa Red Edge Varegata, super linda, fácil de cuidar. Então, se você tem aí na sua casa, deixa para mim aqui nos comentários, se você já conhecia ou se você está pretendendo adquirir essa planta aqui também, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu espero todos vocês no próximo vídeo.